Bom, nós vamos falar agora sobre a língua. A língua é um organismo vivo que se modifica ao longo do tempo. Palavras novas surgem para expressar conceitos igualmente novos. Outras deixam de ser utilizadas, sendo substituídas no dia da língua portuguesa. Sendo substituídas, aliás, no dia da língua portuguesa, nada melhor que uma professora de português para nos ensinar sobre o uso correto das palavras e nos contar a história da nossa língua padrão. Bem-vinda, Melânia Costa, que está com a gente aqui já no sofá, professora, e vai conversar com a gente sobre esses temas. Muito bem-vindo. Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem? Prazer recebê-la aqui. Sim, bem-vindo. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Bom. E que professora, viu? Você vê a importância da língua portuguesa. Um ponto lido no lugar errado faz com que a gente... Ali, na hora que eu fui chamar, eu li o ponto no lugar errado e a coisa ficou sem sentido. Eu voltei atrás e li corretamente, coloquei o ponto onde devia ser colocado e fez sentido. Ficou ótimo. E tem muita gente falando coisas sem sentido agora com essa reforma da língua. Então, geram muitas dúvidas pra gente no dia a dia, né, professora? É verdade, é verdade. E a gente sabe que essa língua portuguesa sofreu mudanças durante toda a história. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, começando, sobre essas mudanças. Desde quando chegou essa língua pra gente até os dias de hoje. E quantas mudanças, né, professora? A língua é viva. Ela é viva e ela atende as necessidades do falante, na verdade. Quando nós iniciamos, a história do Brasil começa com a língua que vem de Portugal. Antes dela, nós tivemos a língua que veio do latim, né, e gerou as neolatinas todas, né, o português, o espanhol, o francês. Mas no Brasil a gente começa com a língua vinda de Portugal. Só que já tínhamos aqui, né, as línguas indígenas. E o Tupi-Guarani, que era uma nação, a nação Tupi-Guarani era uma nação que ia de norte a sul do país. Uma nação indígena monstruosa, fora outros falares. Então, houve uma influência muito grande do Tupi-Guarani. Os jesuítas, quando chegaram ao Brasil, eles aprenderam a língua Tupi-Guarani e foi feita uma gramática, inclusive, do Tupi, para que eles tivessem contato com os indígenas. Então, esse foi o primeiro momento. Mas sempre que uma língua recebe influência de outros povos, ela sofre transformação o tempo inteiro, né? Então, nós sofremos influências dos povos que foram conquistadores ou que entraram em litígio, nas fronteiras, o tempo inteiro. Por isso a língua é viva. Além do que, dentro da própria língua, quanto mais fechado o espaço, vão surgindo novas necessidades, né? Aí eu queria até perguntar, antes de falar sobre as mudanças em si, o que gerou a necessidade dessas mudanças agora? Às vezes as pessoas confundem um pouquinho, porque dizem assim, uma nova gramática, é impossível fazer uma nova gramática. Você não altera a gramática de uma língua, você não altera a mecânica da língua, né? O idioma, ele não é alterado. A alteração que a gente sofre é na grafia das palavras. As palavras passam a ser grafadas de uma maneira diferente. O que acontece muitas vezes é que algumas palavras vão entrando em desuso ou a tendência de uma língua é a simplificação, em alguns casos. Então, eu costumo lembrar que eu passei por uma reforma autográfica quando eu entrei na faculdade, em 70, a gente teve uma reforma autográfica. E aí sobraram sete palavras que tinham acento diferencial. E aí agora, dessas sete, cinco saíram e nós temos apenas duas que mantêm o acento diferencial. São quais? Até para ajudar essas duas, quais são? Então, nós temos o por, preposição que não tem acento, e o por, verbo que tem acento. Se a gente imaginar a frase, vou por aqui, você não sabe se é vou por aqui ou se é vou por aqui. E colocar. E colocar. E uma outra importantíssima é o pôde e o pôde, né? O convidado pôde comparecer ao programa ou o convidado pode comparecer ao programa. Então, tem uma diferença grande, né? E nesse caso, e isso vem... São somente essas, desculpe interromper, somente essas duas? Essas duas das sete que restavam de acento diferencial. De acento diferencial. Então, é mais fácil você lembrar só das duas, né? Se tiver alguma dúvida de acento diferencial, eu vou lembrar só dessas duas. Com certeza, com certeza. E outras simplificações, às vezes, essa reforma é muito discutida e muito discutível, porque ela foi muito pequena, foram seis alterações no final, apenas seis novas regras. Uma área que foi alterada, que é a área das palavras compostas, o uso do hífen virou, assim, uma confusão ainda, as pessoas ainda têm bastante dificuldade. Mas quando a gente pensa que a reforma foi ortográfica, ou seja, na maneira em que se desenha a palavra, na grafia da palavra, nós estamos falando do território do dicionário. Então, está no dicionário. Toda alteração está lá. Eu posso consultar. Como não é uma questão gramatical, não sumiu preposição, nem a concordância de verbo, não houve nenhuma alteração nesse sentido, tanto é que no momento em que a reforma foi feita, todos os jornais, no dia seguinte, estavam adaptados, porque era uma mudança no sistema de computador. Sim. Eu ia até perguntar justamente isso. Qual o impacto que você acha que trouxe essa reforma ortográfica? Para quais tipos de profissionais essa mudança foi mais significativa, vamos dizer assim? Porque nós, apresentadores, nós, para a gente ler ali, não são tantas as mudanças. Mas em quais áreas da sociedade teve mais impacto essa mudança toda? Eu creio que no processo de editoração de livros, porque como ela é uma mudança oficial, então todos os livros passam a ser, eles têm que ser publicados dentro da nova norma. Então, ainda que não tivessem sido distribuídos ainda, esses livros são retidos. Uau! Porque eles precisam sair dentro da norma ortográfica. A produção é fácil, porque você altera o programa de computador e ele corrige. Mas o custo disso é grande. Agora, o maior impacto talvez não seja para o Brasil, porque as reformas já fazem adaptação em coisas que estavam tendendo ao desuso, como o uso do trema, por exemplo. Talvez quem sofra mais com a história e quem mais resistiu até o último momento é Portugal. Portugal, porque Portugal é um país que sofreu poucas influências, ele é fechado. Quanto mais fechado for o país, menos ele sofre influência externa, a língua tende a se modificar menos. Então, Portugal conserva ainda. E as reformas, como saíram daqui para lá, eu acho que Portugal vai ter que se adaptar muito mais do que a gente. E além do que, ela foi sendo retardada, ou seja, esperava-se que ela fosse implantada agora, em 2013, aí já passou para 2016, ou seja, a gente tem uma geração que já está sendo alfabetizada nessa norma.